A plataforma de mensagens Telegram promete fechar os grupos associados ao terrorismo depois de a Indonésia ter bloqueado parcialmente o acesso ao serviço. A plataforma russa permite a troca de mensagens criptografadas, o que impede a própria empresa que fornece o serviço de ler o que foi escrito. Jakarta acusa a empresa de disseminar propaganda terrorista e de servir para preparar ataques. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo e receia que o grupo extremista Daesh, depois das derrotas na Síria e no Iraque, escolha o país como alvo. A plataforma promete também criar um grupo de moderadores em língua indonésia para remover rapidamente conteúdos suspeitos.